O mês de setembro começou com dias ensolarados e temperaturas mais elevadas à tarde. E a terça-feira segue assim, com tempo seco no estado e possibilidade de nevoeios em toda a faixa leste. O sol brilha na Grande Porto Alegre, faz 12 graus na capital pela manhã. No litoral norte, pouca variação de nuvens. A máxima é de 23 graus em torres. Céu claro em Ijuí, no noroeste gaúcho. Os termômetros marcam 26 graus. O dia vai ser parcialmente nublado na campanha, mínima de 8 graus em Bagé. E o tempo fica assim também na fronteira oeste, onde vai ter grande variação de temperatura, mínima de 10 e máxima de 27 graus em Uruguaiana.